Música Os fogos anunciam que o São João de Patos começou Mantendo a tradição, Pinto do Acordeon abre o melhor São João do Brasil Música Todo ano, nesses 23 anos que eu vou abrir no São João de Patos Eu sinto uma emoção que é capaz de dar um nó na garganta Mas eu tiro a limpo, o povo está esperando eu cantar essa música E vem muita gente, vem aí só para me ver hoje A noite começou animada ao som de Harry Estigado O cantor pernambucano foi a primeira atração do São João de Patos É a segunda vez consecutiva que a gente está tocando aqui nesse São João E eu fico muito feliz de tocar aqui O prefeito Dinaldinho Vanderlei também deu boas-vindas aos forrozeiros Ele prometeu fazer a melhor festa junina do país Graças a Deus, graças a Deus que começou com muita paz, muita tranquilidade A população aprovando esse novo jeito de fazer o São João Isso me deixa muito envaidecido, mas principalmente com responsabilidade muito grande Vamos proteger os patuenses de todos esses males que tem na nossa sociedade E fazer verdadeiramente o nosso São João com cultura É possível isso e provamos isso Todos os segmentos se aprontaram, se organizaram Houve workshops preparando esse pessoal Está todo mundo preparado para receber os turistas Para tratar bem os nossos patuenses também Principalmente a questão de fora que vem nos visitar E a estrutura, graças a Deus, está montada A gestão fez sua parte A noite foi de muito forró Além de pinto do acordeon A festa contou com o forró romântico de Ítalo Lacerda e Maísa Moraes Depois de quatro anos a gente está de volta ao nosso São João Na nossa cidade E isso aí não tem preço, sabe? É muito, muito bom, muito bacana A cantora Nanara Belo se apresentou pela primeira vez em Patos A gente está muito feliz de fazer parte desse São João E da abertura do São João de Patos Que é um São João maravilhoso Dividindo o palco com grandes artistas também E eu preparei um repertório muito especial A expectativa era grande para a principal atração da noite Aviões do forró Esse turista conta que não perde um São João de Patos Não, eu já vi várias vezes a Patos Não é a primeira não A banda Aviões do forró ainda está abastando o som Mas essa multidão está super ansiosa Para ver ele que é a principal atração do São João Xande Avião Está sendo excelente E você Com certeza, né? Aviãozeiro aqui é nóis Dando a mão pra cima e batindo a mão na mão na mão Tchá, tchá, tchá O suíno e chama o papai Não mexe, mexe, vai, me dá meus tuos Isso Não mexe, mexe, vai, me dá meus tuos E quando Aviões começou a cantar, olha O público não decepcionou E cantou junto com o Capitão O Patos é bom por isso A gente não traz um show montado As primeiras cinco músicas É o público É o público As primeiras cinco músicas eu sei o que vou fazer O resto eu não sei O público é quem comanda no Aviões Geralmente sim E hoje quem anima uma noite é Arreio de Ouro e Wesley Safadão E quem faz o convite para essa festa é Pinto do Acordeon São João de Passo, arrasta o pé pra cá Arrasta o pé pra aqui, arrasta o pé pra lá São João de Passo, ninguém vai segurar Arrasta o pé aqui, aqui e acolá